E continua a campanha para ajudar o menino Gabriel aqui de Itajaí que sofre de leucemia e precisa de um transplante de medula. Pois é, qualquer pessoa pode ser doadora de medula óssea. O cadastro pode ser feito na hora em que vou doar aí o sangue. Quem doa sangue também pode doar medula óssea. Pessoas saudáveis com idade entre 18 e 55 anos podem ser voluntários. Basta procurar um ponto de coleta de sangue do Emosc, como este aqui que funciona toda segunda-feira na Univale de Itajaí. Depois de fazer o cadastro, é retirada uma pequena quantidade de sangue. Esse material vai para um cadastro nacional. E lá serão feitos testes de compatibilidade para saber se a medula óssea do doador pode servir para algum paciente que precisa fazer o transplante, seja no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo. A gente coleta 5 ml de sangue para fazer o teste de compatibilidade. Para esse teste ir para o banco, que é o redome, e lá é analisado o HLA do doador com a do paciente que está precisando. Tem duas formas de fazer a coleta da medula, por aférise ou por punção lombar. A mais comum é a punção lombar, né? Mas quem decide isso vai ser o médico, avaliando o doador também. A medula óssea é retirada do interior dos ossos da bacia. Antes do procedimento, o doador passa por exames médicos. E só depois poderá retirar a medula, que vai ser transplantada em uma outra pessoa. A retirada da medula é simples e pode salvar uma vida. Nós temos doadores que voltaram e eles disseram que é bem tranquilo. Eles não sentem dor nenhuma e eles podem voltar a trabalhar normalmente após um período. Quando identificada uma medula compatível, o doador ainda pode decidir se quer ou não doar. Por isso ele é chamado de voluntário. O cadastro de cada voluntário tem os contatos dele, como telefone e endereço. Já que a qualquer momento o doador pode ser chamado. Glória veio doar sangue em Itajaí e já aproveitou para se cadastrar na doação de medula óssea. Vou aproveitar e tirar um pouquinho mais de sangue, que não acrescenta nada para mim. E vamos tentar deixar na fila a minha medula à disposição de quem precisar. A campanha feita pela família e pelos amigos do menino Gabriel de Itajaí, que precisa de um transplante de medula óssea, já deu resultado. Muitas pessoas vieram até o posto de coleta da Univale para fazer o cadastro e ser doador de medula. Para quem sabe salvar a vida do Gabriel ou de outras pessoas do Brasil que também precisam da doação. A prima do Gabriel foi uma das primeiras a ser voluntária. Todo mundo se mobilizou, a família, os amigos. Está todo mundo vindo aqui, até a gente veio aqui agora e viu bastante gente se mobilizando. Está todo mundo muito agradecido com isso. E está todo mundo bem feliz, porque pelo menos a cidade toda está sendo mobilizada por um bem maior. Não só para o Gabriel, mas para muitas outras pessoas. Acho que faz parte do ser humano querer ajudar. Nós já fazemos parte do banco de doadores de medula óssea. E tomara que, se for a minha vez, que assim seja. Olha, muito legal. E o Hospital Marieta de Itajaí avisa, a demanda está muito grande. São muitas pessoas querendo ajudar o Gabriel. De acordo com o hospital, na semana passada foram apenas três cadastros. Mas agora, com a situação do Gabriel, todos os dias há dezenas de pessoas querendo doar. Ontem houve, inclusive, falta de formulários. Mas hoje o Emosc já resolveu o problema e o serviço volta ao normal. O atendimento é das duas horas da tarde até as quatro e meia da tarde. Lembrando que são quarenta senhas. As pessoas devem ter paciência e não desistir. A entrada para os interessados aí é pela rua 7 de setembro.